Nos últimos dias, os professores em greve da Universidade Estadual do Piauí denunciaram um segundo corte nos salários. A repórter Sheldamagalhães traz os detalhes dessa situação. Vamos acompanhar. A greve na Universidade Estadual do Piauí já dura cerca de 60 dias. A categoria reivindica um reajuste salarial de 22%. Compreendendo o que tem sido a postura do Poder Judiciário através do desembargador Agrimar Rodrigues e compreendendo também as tentativas que a gente tem feito durante esse tempo, especialmente na semana passada. Quando foram levados um conjunto de itens à presença do secretário, alguns desses com sinalização positiva, apesar de termos tido o desconto nos salários, porém a gente entende que tudo isso possa ser resolvido na mesa de conciliação. Os professores acreditam que estão no momento mais próximo de um acordo desde o início da greve. Uma reunião de conciliação está marcada para acontecer ainda hoje no Tribunal de Justiça do Piauí, a partir das 5 da tarde. Na semana passada, a categoria denunciou um novo corte nos salários dos professores grevistas. Pelas decisões do Tribunal de Justiça, a nossa greve é legal. Então a gente entende que não há razão nenhuma para o governo adotar esse tipo de medida, a não ser por uma questão de retaliação, de não reconhecimento do direito à greve, às reivindicações que temos levado ao governo. Então hoje a gente espera também que isso seja resolvido. Nós procuramos a SEAD, Secretaria de Estado da Administração. Segundo a pasta, em casos de descontos por eventuais faltas, licença, atestado ou férias, a SEAD garante que serão apurados e se constatado o equívoco, os valores serão devolvidos. Tá aí, né? Uma situação que a gente está acompanhando, dois meses, é um pedido dos professores, várias mesas de negociação, inclusive até antes da greve ser deflagrada. Dois meses, muitos alunos sem aulas e essa reclamação, Beatriz, de cortes nos salários dos professores que pararam por conta da greve. Sayuri, e eu recebi muitas reclamações também, né? No meu próprio celular, muita gente falando dessa situação, dos cortes, dos pagamentos, porque os professores aderiram à greve. Então, essa conciliação, às vezes anda, às vezes não, parece que está lenta. É uma situação que já se arrasta e a gente já sabe quem são os mais prejudicados disso tudo, né? É a comunidade acadêmica, porque são os alunos, os professores que de alguma maneira ninguém faz greve porque quer, ninguém está nessa situação porque quer, estão reivindicando ali os seus direitos, estão lutando pelo que eles acham justo. A greve em si, ela é algo legítimo, é algo legitimado por lei, inclusive. Quando a corte, é porque há uma determinação de uma instância superior decretando a ilegalidade do movimento, a ilegalidade da greve. O que a gente espera, sinceramente, é um acordo entre as partes para que o calendário acadêmico volte à sua normalidade. E aí E aí